Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tá, tô no meio Esse cara sente sobra, velho Quer trocar, não dá? Não, 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 relaxa, relaxa Aqui eu troco agora essa, velho Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite